E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.Spawn, eu sou o J.Spawn e vamos que vamos pra mais uma aventura. É um negócio que eu quero já relatar aqui, essa aqui é o T-Guard, eu usei bastante por muito tempo, e depois que eu coloquei o mod do rework visual, eu não vi como ficou a cara dela, cara, meu Deus, como ela tá feia, hein, e eu posso até me casar com ela se eu quiser no jogo, meu Deus do céu, mas não quero. Eu acho que é a pessoa mais feia do jogo, até uns idosos do jogo ficou melhor que ela, mas beleza, né, é extremamente, eu já achei ela feia antes, mas ela não melhorou muito não, acho que ela piorou até, mas vamos lá. No último capítulo, fizemos a última quest referente ao Nocturnal, né, que é uma última quest referente aos Nightingales na Guild dos Ladrões. Eu acho que ainda não terminou a Guild dos Ladrões, mas agora eu, além de ter todo esse kit, essas armas que eu peguei na Quest de Ladrões e do Nightingales, né, as duas espadas, a da direita ali, a Lambda Nightingale, a da esquerda, a Shilly Hand, que eu acho que, se não me engano, é a espada mais forte do jogo, e tá com a armadura do Nightingales, já melhorada, que eu melhorei recentemente, já melhorada pro nível lendário, né, então ela tá bem resistente, tô dando bastante dano, também com as minhas arminhas, apesar de ter resetado minha habilidade com arma de uma mão, tá baixa ainda, né, tá nível 32, E eu tô bem forte, tá, tô bastante forte, não tô fraco não, tô bastante forte, mesmo com esse kit, esse kit não é o mais forte que eu tenho, meus kits de cristal lá que eu usava, lá da mão destruidora, é bem mais forte que esse, mas tá gostoso usar esse aqui, tá ligado, é muito bom. E eles são interessantes, gente, são interessantes ao mesmo tempo. E eu também ainda não terminei as quests da Guild de Ladrão, né, então vou continuar usando esse kitzão. Beleza, é, mas ainda falta terminar a quest da Guild de Ladrão, e vamos ver se eu consigo terminar, agora. Eu lembro que tinha mais algumas quests lá, mas eu simplesmente não ganhei nenhuma quest depois que eu terminei a última do Docturnal, então provavelmente eu tenho que ir simplesmente na Guild de Ladrão lá e ver o que rola. Se não for lá, não sei. Agora eu tenho acesso ao Hall lá do, do Nocturnal. Atiguei o Hall, aliás, né. Tem poucas quests pra eu fazer aqui na, na cidade de Driften, né. Tem algumas relacionadas com a história principal, outras relacionadas com as pedras preciosas lá, mas é tudo o que eu vou fazer, passar do tempo, né, né, bem agora, né. Aqui é você. Ah, por que você não tá com a roupa do Nat Gale? É, por que você não tá com a roupa do Nat Gale? Eu só queria te dar uma boa obrigada por tudo que você fez. Ele tá com uma roupa mais dona que o meu irmão. A Guild está em seus pés de novo, e no caminho para um futuro próspero. O que se tornou do Skeleton Key? Foi devolvido ao sepulcro. É isso aí. Depois de todos esses anos de helplessly assistindo a Guild decline. Mas enough disso. Eu tenho certeza que com você em charge, você vai ter mais dinheiro que você poderia gastar. Agora líder de mais uma Guild. Então onde você estará agora? Eu vou estar aqui, tentando coordenar tudo com Delvin e Vex. Para garantir que a coínia continue fluindo, e que ninguém se esclarece. Se você ainda se sente que você faça alguns trabalhos, Eu tenho certeza que o Delvin e a Vex têm mais do que a sua grande parte para dar. De qualquer forma, foi um prazer, meu amigo. Aqui para o futuro da Guild. Que pode durar mais uma milha de anos. Iniciado, sob nova direção. Fale com o Bridge Wolf sobre se tornar-se o Mestre da Guild. Sim. Mestre da Guild do Interhold, Mestre da Guild dos Ladrões. Outra habilidade que eu resetei, que é a habilidade de caixotes, né? Lembra que dava para eu fechar esses caixotes e treinar neles. Mas eram esses aqui, eu não lembro. Tem algumas coisas que dá para eu fazer aqui na Guild ainda, e tem essa quest principal, né? Vamos ver aqui, tem uns troféus que eu consegui, e ainda tem... Dá para conseguir bem mais. Olha os dois ali, ó. Olha, tem o próprio Bridge Wolf. Cadê? Olha aqui, é aqui que eu posso treinar. Tamborar o nível Mestre e tudo mais. Posso ficar aqui treinando até... Ficar o pano. Vamos ver se eu consegui abrir só isso. Olha, eu quase abri na primeira, como eu não consegui abrir? Vamos ver uns leves, hein? Olha, eu ainda deixei um item aqui dentro, cara. Que foda. Vou conseguir item de graça aqui. Puxa de força. Vamos lá, Bridge Wolf. Bom, meu amigo, o tempo vem para fazer isso oficial. É hora de se tornar nosso Guilmester. Não se preocupe. Eu prometo que isso será corto e suave. Se você nos encontrar no centro da Cisterna, nós podemos começar. Beleza. Agora eu vou ser oficialmente... ... considerado o Mestre da Guild dos Ladrões. ... e eu acho que é a última quest... ... dessa árvore... ... de quest da Guild dos Ladrões. Cara, foi muito bom, velho. Muito bom. A do Interhold faz muito tempo que eu fiz... ... mas eu lembro que também foi muito boa, cara. Eu lembro, eu lembro do cajado de Magdos e tudo mais que eu fiz lá, mas... ... eu não sei dizer se essa aqui foi melhor ou a outra foi melhor, mas... ... eu acho que essa foi melhor. Mas também porque essa aqui eu nunca tinha feito também antes, né? A de Interhold eu já tinha feito, não, outra vez que eu joguei. Em 2011, lá, muito tempo atrás. Eu curti, olha a Kalaia. Tornar a Cimestre da Guild dos Ladrões. Foda-se para o cara na frente da foto que eu atirar, né? Deixa eu atirar aquela pote. Eu nunca fui bom com essas coisas, então eu só vou manter a chave. Ser um Mestre de Guild dos Ladrões significa mais do que só ter um corte de todas as linhas. É sobre ser um líder e manter esse rabble em ordem. Com isso em mente, eu proposto que a posição de Mestre de Guild dos Ladrões deveria ser sua. Delvin? Acredito. Vex. Claro, por que não? Kalaia. Absolutamente. Todo mundo está em acordo. Então tudo que eu posso fazer agora é nomear-te Guildmaster. E desejo-te uma boa sorte e uma longa vida. Agora, todo mundo, volte para o trabalho. Fala com o Brijup sobre a existência do Mestre da Guild. Da hora. Mandando de costas, mano. Esses caras são todos doidos, mano. Como vão ser as coisas agora que Mestre se foi? A voz dela é tão diferente, tão gostosa. Sobre o segredo no assunto dos Nightingales. Eu já estou usando, Fih. Agora eu vou falar com várias das pessoas, não sei se me interessa falar com as pessoas normais. Continua a nos tornar todos ricos, mas eu estou atrás de você. Eu acho que as felicidades são em ordem. Agora não se engane. Nossa, ela está aqui embaixo, sério? Não percebeu na minha cabeça, não. Não quero tirar o meu preço. Tem uma coisa... Desde a primeira vez que eu vi aqui, tinha uns negócios ali embaixo, cara. Não consegui tirar de jeito nenhum. Você precisa de qualquer coisa, qualquer coisa em todo, não hesitante. Se perguntar. Como vai a Guild? Vê uma boa olhada por você. Você viu a Guild em um estado tão prospero? Com Mersa Fregar e a nossa influência em seguida em Skyrim, a Guild ganhou um novo nível de respeito que não tem visto há décadas. Eu não poderia ser mais orguloso de ser parte da Thieves Guild, ou de seu novo Guildmaster. Isso é tudo? Não há mais nada? Ah, então vou ganhar mais outro item, cara. Amuleto de articulação adicionado, chave do baú de tributos adicionado. Você precisa de qualquer coisa, qualquer coisa em todo, não... Hum, chave do baú de tributos, chave. Se não ganhar essa chave do baú de tributos, é pra eu pegar, tipo, de tempos e tempos dinheiro, Minha parte no dinheiro que a Guild consegue. E eu conseguir um amuleto... Um colar... Nossa, um amuleto único. Persuação e diálogos quase sempre irão dar certo. Eloquência se desenvolve 20% mais rápido. Caralho, é pra, tipo, ficar muito bom no diálogo, tá ligado? Cara, um amuleto único... Mano, eu só ganhei item único. Eu ganhei... Um kit inteiro dos ladrões. Ganhei um kit inteiro de... Do... Do Liyui lá, que era também de ladrões. Mas era um pouquinho melhor do que eu tinha dos ladrões. Se não me engano, a Thalaya vai transformar meu kit... Num kit de mestre da guilda. Ou ela vai me dar um outro. Fora isso... Eu consegui o do Nightingales. O kit do Nightingales. Consegui a lâmina do Nightingales. Consegui o... A espada de Shillyhand, que é a melhor do jogo. Consegui o arco do Nightingales. Consegui esse amuleto. Consegui o direito do baú. Consegui por um tempo lá a chave. Chave da caveira esqueletal lá. Não lembro qual é o nome certo. Meu, é muita coisa. Eu ganhei muitos itens. Muitos itens mesmo. É muito íntepro. Eu consegui ganhar bastante itens no terror. Consegui, mas não fiz as contas. Os melhores... Eu usei o amuleto do Savozaren. A tiara lá de mana. E a... E a roupa lá. Aquela... Aquele traje lá do Arquimago. E fora o direito que eu tinha de pegar coisas lá, né. Mas... Essa aqui, nossa. Eu ganhei coisa demais, velho. Tudo bem que não dá pra usar tudo ao mesmo tempo, né. Não adianta muito. Essa aqui é a quest principal do jogo. Faz parte da quest principal. Não vou fazer agora. Até o próximo time. Não tem a ver com a quest da guild do ladrão. Esse cara tá andando pra trás até agora, mas esse cara é muito empolgado. Bom, vou dar uma falada com o povo aqui. Ah, esse aqui é o baú de estributos. Ó, esse aqui já é alguma coisinha. Aí eu posso visitar de vez em quando e pegar uma grana aqui, velho. Que da hora, que da hora. Cubo mágico dos adultos. Aqui é a sala que foi esvaziada, né. Que é onde tinha os tesouros antes. Carlyea. Calma de todo mundo, não mudou nada. Só esse aqui que eu tinha notado já. Eu acho que só mudou agora. Não sei se tinha antes. Não lembro de ter visto esse durante que é uma estátua da... Da Nocturnal. Mas caralho, mana. Eu achei impressionante que ela é... É, 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 é idêntica a estátua dela de verdade, né. Quando ela apareceu. Mas caralho. Foda, mano. Foda, achei muito foda quando ela apareceu. Fiquei muito, falei caralho mano, os caras pegaram o pesado pra construí-la. Aquela sala de treinos. Tem uns baús pra treinar. Tem uns outros itens. Depois eu posso treinar a fechadura ali né, o lockpick. Mas eu não tenho lockpick suficiente, então deixa pra depois. Posso comprar lockpick né, no fim das contas mais. Nada. Aqui é pra ir embora. Certo? Nada, não terminou ainda. Recupere sua armadura do líder da guild. Do mestre da guild né, da tornilha. Ah, falta ganhar meu outro item né. Já tinha até esquecido dele, eu tava pensando em tanta coisa que eu já tinha ganhado. Tem umas áreas aqui que eu não explorei. Eu vou pegar pra explorar, mas... Bom trabalho. Eu acho que você merece. Eu não poderia fazer nada pior do que o Mercer. Nossa, era sempre assim né. Preciso de algum treinamento e abrir fechadura. Ok, mas se você for arrestado, não se culpem em mim. Vou comprar uns aqui né. Um treinamento com a Vexx né, já que eu resetei minha habilidade. Então, eu quero discutir uma nova guild. Então, eu quero discutir uma nova guild. Maestros, o Mercer está morto. Nós temos uma nova guild. E as coisas estão finalmente se arrastando. O negócio está aborçando, a coin está se flutando e todos parecem contentes. Pessoas continuam indo o nosso caminho. Um novo capítulo da guild da guild está sendo escrito neste dia. E nós todos o damos a você. Muito obrigado. Estas traduzindo a guild como um crêmio. Tá foda. E aí, Tornilha? É você que eu tinha que falar. Primeiro dia, eu vou falar algo para mim. Ah, já me chamou de chefe? Um com as sombras ganhou uma... Nossa, cara. O Luvas Mestre da Gide ganhou um kit inteiro. E vamos vestir, né? Puta, eu tô com o kit do ferreiro ainda, nossa senhora. Vamos lá, deixa eu equipar ele, aí eu vejo quais são os efeitos que ele tem. Mas creio eu que ele, em teoria, ele deve ser melhor do que o do Nightingales. Apesar de eu gostar do Nightingales, tá? Eu ainda vou usar bastante o do Nightingales. Por um simples fato. É que ele foi dado, ele é dado no final da quest, das quests da Gide dos Ladrões. E o do Nightingales é dado no começo das quests do Nightingales. Então são momentos diferentes. Ou os efeitos deles são extremamente diferentes. Mas vamos lá. Luva. Abrir fechador é 35% mais fácil. Beleza. Bom. Dá até pra começar a treinar, dar uma treinadinha lá. Colar da mão de estro... Opa, colar da mão de estroja meu. Capuz do Mestre da Guilde. Os preços são 20% melhores. Bom. Mas não é aquela coisa que eu uso em lutas, né? Mas é bom. Olha, é tipo uma evolução do Capuz da Guilde dos Ladrões. Feitiços de ilusão são menos dezessete por cento. Beleza. Não. Muito útil. Já que eu não uso feitiços de ilusão. E... Caralho. Acho que eu tava... Ah, eu tava usando do Nightingale. Nightingale que é... Usar feitiços de ilusão. Tava viajando. Furtar bolsos é 35% mais fácil. Bom. Vamos lá. Porque um ladrão é muito bom. Quando eu estiver treinando roubo seria muito bom. Capacidade de carga é mais 50. Caralho. São equivalentes, vamos dizer assim. Mas o... Do Nightingale ele tem uma luva que faz eu dar mais dano, né? E eu... Visualmente eu acho muito da hora. Apesar que essa roupa aqui do... Do... Da Guilho dos Ladrões preta. Pra mim era muito... Foda também. Que é a mesma que o Bijouf usa, tá ligado? Estranhamente ele usa um... Kit do... Do mestre da Guilho dos Ladrões, né? Cara, achei bom. Achei... Nice. Agora qual usar? Eu gosto do Nightingale, não sei você. Vocês. Mas... No fim das contas... É o que é mais útil pra him, né? E o mais útil mesmo pra mim... No geral... No geral, no geral... Os mais úteis pra mim mesmo são os que eu faço, né? Mas esses aqui são bons também. Ainda tem essa amuleta, caralho, é muito item Não é o item que eu pretendo usar agora nem tão cedo Para o começo do jogo esse item seria muito bom E se eu for começar a treinar eloquência também, no fim das contas Eloquência vai ser difícil de treinar Bom, do ferreiro eu tenho que guardar Bom, teoricamente não tem mais nada para fazer aqui Apesar que, como eu falei, aqui embaixo tem um lugar que eu fui uma vez e tinha uma voz de uma criança Então eu pretendo dar uma explorada aqui Claro, vou fazer isso no próximo capítulo Mas eu pretendo dar uma explorada aqui para ver o que aquilo é Uma voz de uma criança de um lugar lá embaixo e não teve nada a ver com a grito dos ladrões no fim das contas Então era uma outra quest ou outra coisa, não sei A Carlyah sumiu Ela foi lá para o hall dos Nightingales lá no fim das contas E eu ainda tenho quest pra terminar aqui em Riften Eu tenho umas quest pra terminar em Riften Eu tenho que comprar uma casa em Riften Olhar essa casa, dar uma olhada nela, melhorar ela depois Não sei se eu já faço isso no próximo capítulo Tem alguma coisa que eu falei Ah, olhar lá a parte de baixo Lá da Tem inimigo aqui perto Olhar a parte de baixo daqui da vira dos ladrões Vamos lá guardar as coisas Cara, eu não sei o que eu faço da minha vida Seriamente Eu melhorei o kit do Eu não queria ter que melhorar o kit do mestre da guild Provavelmente não dá pra melhorar Eu vou até dar uma olhada aqui Mas Não faz sentido eu melhorar esse kit, entendeu Sendo que ele tem tão pouca possibilidade de coisas que eu posso fazer com ele Se resume a roubar bolsos, basicamente Olha minha filha lá vindo Esses bichos estão apegados ainda Dá pra melhorar? Ah, dá Preciso só de couro pra melhorar Caramba, só precisa de couro Estranha, mas a defesa dele deve ser baixa ainda No fim das contas É muita coisa Dois kits da guild do ladrões Não dá Cara, eu meio que buguei aqui pra responder ela Não sei por que Vamos brincar o jogo Eeeh 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 Dêem Eu não vou contar nada, filho. Uma coisa que eu vou fazer, voltar a usar Jardis ou não. A Jardis, ela usa uma armadura que, pro ladrão, é bom pra caralho. Então se você imaginar assim, eu tenho basicamente quatro armaduras que seria bom pro ladrão, tá ligado? Fora que eu posso fazer uma melhor ainda. Eu não acho que eu vou usar ela não, cara. Eu tenho que usar arma de duas mãos, então eu tenho que ficar de perto. E agora eu tô meio que tankando de novo, então teoricamente é melhor eu ir solo. Teoricamente não. Vou ver até onde eu fico com essa ideia de ir solo. Mas, deixa eu ver os kits que eu tenho aqui embaixo. Eu tenho lá no meu pedestal. Talvez eu distribua os meus outros kits em outros lugares, tá ligado? Olha, essa aqui é a do Lewis. Essa aqui eu acho legal também, é meio parecido com essa minha. Só que tem umas pequenas diferenças. Essa aqui é do Arquimago. Eu quero deixar essa aqui também, que eu gostei dela. Então por enquanto eu vou guardar essa da... Porém que essa aqui não é de líder de guild, né? Agora que eu tô pensando. Exatamente o que eu tô usando. Ai não, colar não. Vai se dar guild, vai se dar guild, vai se dar guild, vai se dar guild, vai se dar guild. Olha só que você já está ganhando. Agora sim... Olha o kit do Arquimago. Do lado do... Agora, o kit do Arquimago é mais essa túnica e alguns outros itens que eu ganhei lá. Não tem ar de magro, que aumenta bastante magia, e amuleto salvo zaro, que aumenta magia também. São dois itens que eu usei bastante. E o mestre da guilde. Tem algumas coisas boas? Tem! Abrir fechaduras é bom, para treinar. Podia... Qual é o peladão? Podia fazer até uma mistura dos itens que eu tenho. Os itens da... Vou colocar isso aqui de volta. Os itens dos Nightingales... Olha, do Nightingale ele aumenta a fechadura e dano de armas numa mão. Nossa, é bem melhor! Tipo assim, eu posso usar esse aqui. Certo? A bota do mestre da guilde. Esse do ferreiro eu tenho que guardar... Olha, esse do feitiço de ilusão... Poderia... Poderia que vá ele. Poderia não usar esse. É isso que eu quero dizer. Porque ele não é bom para mim, no fim das contas. Ele é legal visualmente. As botas... Eu poderia usar do... As botas eu falei que eu poderia usar do mestre dos ladrões. Esse aqui é só para eu andar com o movimento abafado, então não é... Aquela coisa, né? Mais 40 de vigor e resistência a gelo? Bom... Os amuletos, os meus são melhores. Não tem como, isso que eu faço. Não sei nem porquê. Aquele lá aumenta a resistência e o vigor, esse aqui aumenta a capacidade de carga. Esses são 20% melhores. Aqui está o bolso. Ah, o meu é melhor. Esse aqui, no geral, é melhor, mas o outro é melhor. Eu acho que eu não vou trocar nada. Quando eu resolver parar de usar o do Nightingales, eu paro. Simples assim. Porque o objetivo de eu usar do Nightingales mesmo é por causa que ele é um kit visualmente legal, né? Na verdade, para mim... Ele é o melhor kit que eu encontrei até agora, visualmente. E só nessa aqui dos ladrões eu encontrei muitos kits legais. Tudo bem que eu ainda não fiz uma armadura da Edra completa. É, tem umas coisinhas, né? Que eu não posso falar se é o melhor, mas é bonito. Até o meu de cristal eu acho bonito, né? Mas eu sou meu. Tá doidão na cabeça. Vamos lá. Cara, o capacete da parte de cima desse aqui, esse capuz, ele é muito legal. Vou usar, até enjoar, eu coloquei ali num pedestal, em uma casa minha, em algum... Uma coisa, mas eu vou ter que guardar os outros itens aqui de qualquer jeito. Tô com um kit demais. Quando eu encontrar uma casa daora que tem uns pedestais igual a essa que tem, aí eu coloco lá. Tem uns kits meio torto que eu fiz, mas uns kits bons também. Agora eu acho que eu vou começar a deixar aqui. Ahn... Barquino invisível e da mão destruidora eu ainda vou deixar comigo, que vai que eu encontro uma luta apelona, então eu não preciso apelar, né? Não, esse aqui não, não era pra pegar, tirar o colar. Beleza, aqui tá basicamente todos os meus kits. Minha história... Eu vou deixar essas armas aqui por enquanto, porque eu gostei das minhas. E as minhas estão fortes, cara, querendo ou querendo, as minhas armas estão muito fortes. Deixa eu só comparar o dano aqui do arco. Cadê o meu arco? Vou guardar aqui também. Inferno de fogo e gel 72. Exatamente o mesmo dano. Então até que compensa usar esse aqui. Definitivamente, sabe? Por causa da minha vida. Enfim das contas, aquele meu outro lá dá um pouco mais de dano por causa dos elementos, né? Mas... Não importaria usar esse não. Espada 92. A gente rende 130. 92, 92, tá vendo? Acho que ele rende tá forte demais. Acho que ele rende tá absurda de forte. Essa daqui ainda dá pra dar uma upada, né? Mas eu acho que ela ainda ganha. Mas... Vamos lá, né? Vamos ver o vestuário aqui, guardar isso. Esse amuleto estranho. Eu vou ter que... Achar algum comando de console pra guardar ele. Caso que ele tá bugado, eu não consigo tirar ele daqui. Fica falando que é item de missão. E ele é item de missão, né? Mas... Já era pra ter saído. Um bug do jogo. Tá. Acho que é isso. Tem umas duas espadas que tão fortes pra caramba. Minha lâmina do Nightingale, eu consegui upar ela. Ela tá tão forte quanto as minhas armas antigas. Apesar dela ser um pouquinho mais fraca, ela tem um... Uns encantamentos bons. Apesar que eu posso forjar uma arma com um encantamento tão bom quanto o dela. Aliás, melhor do que o dela. Mas não é uma coisa que eu pretendo fazer agora. A Shilly Hand eu vou usar até o fim do jogo. Isso é certo. Se eu for usar a arma de duas mãos... De uma mão, né? Empunhadura dupla que ainda tô usando agora. Eu com certeza vou usar a Shilly Hand. Posso fazer uma com os efeitos melhores que o dela? Posso, mas ela ainda... Ela ainda tem um dano bruto maior, né? E... É isso aí, pessoal. Terminando... Terminando finalmente as quests da Guia dos Ladrões. Como eu falei, ainda tem umas coisinhas pra dar uma checada lá. Mas não é realmente relacionado com a Guia dos Ladrões. É lá na localidade. Né? Aquela localidade ao esgoto lá da cidade de Riften. Tem a casa pra comprar em Riften. Tem... Uma outra coisa pra ver depois. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o vídeo, não está inscrito no canal. Se inscreva. Curtiu a nossa página no Facebook. E nos siga no Twitter. Até mais. Valeu. E abraço.